Pessoal, amigos, hoje um shopping com o capitão que não ia ter Mas é um shopping especial Que eu estou recebendo Vladimir Magal Mas não fisicamente É no mundo virtual O Magal vai estar agora, não vai dar tempo Esse vídeo, que problema de carregar, né? Estou gravando o vídeo agora Seis e meia, sete horas E aqui em Copacabana Capital Cultural do Grande estado da Guanabara E aí Mais na frente tem uma praia ali Onde os paulistas de vez em quando Aparecem aqui E meu amigo Vladimir Magal vai estar na rádio Trabalhador Então esse vídeo, até carregar, Magal Aqui o wi-fi aqui é ruim Não é que nem São Paulo Porque São Paulo já é 5G O império E aí muitos amigos aqui Eu gravei um curtinho no WhatsApp Mandei para o pessoal da HV1 Acho que está Os coritianos que estão no nosso canal Muito coritianos no canal E eles, os coritianos são marrentos Os coritianos no canal Eles entram digitando Entram questionando a gente aqui É, porque Sabe que quando Chega com o Flamengo, né Magal Tem que olhar para cima, né? O gigante Tem um gigante também aqui, ó E aí eu estou gravando o vídeo Chopinho No quadro do Chopinho Para fazer a propaganda De que amanhã Amanhã é sexta, né? Eu acho que eu vou Quando eu voltar da faculdade Do mestrado Eu vou gravar um vídeo Falando da maior união Da primeira grande união Histórica Que era a torcida jovem e gaviões Foi ali de 79 a 89 Vou narrar Aquele período ali Começou com a Flafiel Na verdade começou Flamengo e Corinthians e tal E a jovem foi se aproximando Da gaviões e tal E eu vou dar os detalhes Do que aconteceu ali Como é que foi Você vê aquele jogo famoso Do Vasco e Corinthians A volta do Roberto Dinamite 5x2 5 gol do Roberto Dinamite Flamengo fez a preliminar E Flamengo e Corinthians Ficaram juntos Na arquibancada do Maracanã E aí eu vou narrar Toda essa trajetória Amanhã no episódio E eu vou fazer essa propaganda E um dos elementos Fundamentais Da união É o Vladimir Magal Tinha lá O presidente Magrão Que eu acho que tem sido O maior presidente Todos os tempos Ele e Flávio de la Selva Eu conheci lá no congresso No Rio Grande do Sul Flávio de la Selva Era o tempo que ele botava grana Ele era o cara que botava grana Na Gaviões O Magrão também O Magrão ficou duro O pai dele ameaçou De se herdar o Magrão Depois veio o Deitico Foi um bom presidente da Gaviões Veio aquele garoto lá O Alex Não sei onde é que ele está Muito inteligente Eu tinha uns 10 ou... 10 não Mas uns 6 ou 7 Presidentes da Gaviões Que eram muitos meus amigos Tentinho Alex Magrão Flávio de la Selva Eu vou falar um segredo pra vocês Se vocês não sabem Em 88 Quando eu fui eleito Presidente do Cidadão Minha primeira eleição Eu ganhei um título Só se eu não... Se tiver nos arquivos da Gaviões Se não tacaram fogo Capitão Leia Só sou o dourado da Gaviões Olha a bomba aí Olha a bomba aí Porque eu reteava Tinha lá Era homenageado Gaviões gostava muito A gente fazia isso A gente sabia fazer aqui no Rio Mas não na mesma proporção Porque a Gaviões Tinha aquela quadra maravilhosa A gente fazia aqui Na sede do Flamengo No prédio Hilton Santos Lá no... E... Eu sou sócio Dourado Não sei se você está carinho É que eu não guardei a carteirinha Eu cheguei a ganhar Até a carteirinha E... E o Magal hoje vai dar entrevista E esse canal Me reaproximou do Magal Cabelo branco, né Magal? É, o Magal é que você não joga tinta No cabelo, né? Aí ele me falou Do pessoal da Independente Que ele tem contato, né? O rapaz agora da Dragões Também me ligou O Danilo da Dragões Da Real O cara que não fala comigo Que eu estou puto da vida É o tal do Adamastor Reginaldo Tadeu Esnova Ele está poderosíssimo, né Magal? O Tadeu Adamastor está... Parece... Uma prima dona Ela é uma prima dona Uma prima dona Mas é isso aí, meu amigo Então eu vou encerrar por aqui Esse... Essa minha homenagem Esse flash ou pico Capitão especial virtual Como se você estivesse aqui Eu não vou poder ouvir Você vai estar no Facebook Rádio Trabalhador Não é isso? Mas se tiver gravado Se tiver gravado Se tiver alguma imagem Me manda que eu reproduzo no canal Manda pelo zap Mas eu não sei se... Já passou de cinco minutos aqui Cinco minutos de vídeo Para gravar Leva uma hora Eu ainda vou ver aqui o jornal Aqui no... O meu quartel general Aqui eu tenho vontade Eu agradeço o carinho Atenção Mas... Se prepara, hein? Amigos, amigos O negócio da parte Poderoso timão Se prepara Programa Vê se vocês vão demitir Seu técnico Porque na Copa do Brasil Não tem a moda não, meu irmão Tem um gigante maior Do que vocês esperando E aí Quando bota para cruzar os bigodes Dá sempre o Mengão Forte abraço a todo mundo Pagar o sucesso Forte abraço, meu irmão